Já terminamos a live aqui, o sorteio das meninas. A sorteada foi a Samyla Barbosa de Almeida Souza, Salvador, Bahia. Ganhou esse vestido aqui. Espera aí, minha irmã! Ganhou esse vestido lindo, tem até cauda. E ainda a dona Sônia que te sorteou? Olha que leite, Samyla! Não é, minha filha? Já, já cansou. Ai, meu Deus, eu também vou ficar emocionada. Oh, gente, que legal. Vai ficar linda. Isso, vai ficar linda. Oi, eu e a Kimberly estamos aqui passando o vestido. A cauda. A cauda. Já está pronta para ser embalada. Isso mesmo, Kimberly, muito bem. Que vamos mandar para a noiva Samyla, lá da Bahia. Daqui a pouco nós já estamos enviando para ela. Mais um pouquinho do vestido da Samyla, que é da Bahia. Que foi a quarta ganhadora do sorteio do vestido de noiva. Vamos desembalar ele agora há pouco aqui, para poder estar enviando para ela lá na Bahia. O que é a gente tem que ver? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Chegou meninas aqui Olha só Vou abrir pra vocês verem Ai meu Deus Bem embalada, viu gente Que meninas Olha só isso Que meninas chegou Bem dobradinha Ai meu Deus Ai meu Deus Ai, é pesado, viu gente Olha só Que formosura Breve viarei o vídeo dele Hoje só foi O vídeo do pacote Que eu abri A cauda tá aqui dentro Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau